Certamente, aquela que viria a ser a primeira imperatriz do Brasil, teria ouvido falar da rainha da França, através dos próprios lábios de sua avó Maria Carolina, a quem Maria Antonieta amava mais que a todas as outras irmãs. Quando tinha treze anos, a pequena Leopoldina perderá sua amada Luísa para aquele país impregnado de ideologias liberais que iam contra os princípios de legitimidade monárquica, nos quais se assentava a casa de Rabisburgo. A jovem arquiduquesa sentirá de perto todas as transformações pelas quais passará a Europa daqueles anos. Como filha do chefe da Santa Aliança, tinha em si uma consciência do dever que faltava a Maria Antonieta quando na mesma idade. Leopoldina era uma criança dedicada aos estudos, entusiasta das ciências minerais e leitora assídua de livros. Já a filha de Maria Teresa, a grande, era uma menina que, segundo seu tutor, o abade de Vermonde, dava muito trabalho para ensinar, uma vez que era dada a brincadeiras, evitando assim tudo que pudesse lhe causar tédio. Contudo, é no momento de fortúnio que a vida das duas mais se aproxima. Aplausos Obrigado.